Bem-vindo a mais um vídeo, História das Antigas, e eu finalmente vou contar a tal história que todo mundo me pede, vários comentários, Kiko conta a história do setlist do Rock in Rio de 2011. Então eu tô aqui pra contar a tal história do setlist do Rock in Rio de 2011. Você que pediu, então tá aí pra você. Se você não pediu, assiste aí também, né? Tá tudo certo. De repente você nem sabe o que é setlist. O setlist é o seguinte, é uma lista de músicas que você vai tocar no show. Se a banda tá começando, é tranquilo, você não tem muita música mesmo. Mas se a banda tem vários discos, aí fica complicado, porque você tem que decidir ali 15 músicas, vai tocar no Rock in Rio um show menor, aí 10 músicas, sei lá. Então sempre tem uma celeuma ali entre a banda, fica uma discussão, que música vai, que não vai, os fãs se metem, reclamam do setlist, esse setlist é ruim, os caras não tocam mais aquela música, fica sempre isso. E aí eu não sei porquê, esse negócio do setlist sempre é uma celeuma, aí fica uma confusão, um negócio que todo mundo fica emocionado em decidir aquelas tais 10 músicas. Beleza. Então, só que, desculpa aí quem queria saber uma história picante, mas eu não lembro, realmente eu não lembro, já vou explicar porquê, não lembro de nada desse dia do Rock in Rio. Mas assim, segundo me falaram, porque eu também nunca vi o vídeo, porque eu não fico vendo esses vídeos, fofocas e tal, não fico vendo, me falaram que o Edu Falasco, que cantou nesse Rock in Rio, falou que eu tive uma atitude de ser uma droga. Eu sou o Kiko, mas eu não sou o seu madruga, então eu não tenho atitude de ser uma droga, que é pegar o papel do setlist lá, rasgar, jogar no chão, ficar bravo. Não fiz isso, geralmente eu sou um pouco mais comedido nas minhas atitudes. Então, mas eu não me lembro, mas eu, sabe por que eu não me lembro? Por uma coisa que eu vou contar depois, mas também porque é uma constante. Tipo, todo show tem discussão de setlist, então é tipo normal. Eu me lembro melhor um show que foi em Milão, isso eu me lembro, que eu fui incisivo, que eu falei, não, nem, tipo, nem a pau, né, pra, tipo, não usar termos, né, mais agressivos aqui, nem a pau. Tipo, a gente vai sim cantar a música do Holy Land, porque tinha uma coisa que o Edu não queria cantar as músicas do André Matos, né, da Faze, não sei o que. Então eu falei, não, tem que cantar, tem que cantar Carry On, tem que cantar essas músicas. Então sempre tinha discussão sobre isso, eu lembro desse show especificamente, o Rock in Rio eu não me lembro. Mas normal, normal. E fica também uma dica, assim, não só pra quem toca, mas pra qualquer situação, assim, de discussão, a gente sempre tem que tirar o, sabe, dar um passo pra trás e olhar a coisa no contexto, você meio que ter essa arbitragem, né, arbitragem da coisa, assim, tipo, o que é melhor pra, o que é melhor pra aquele logotipo, pra aquela, pra aquilo que você está abaixo, né, pra entidade que você está abaixo. No caso, é o Angra, a banda. Então o que é melhor pro Angra, não é o que é melhor pra mim, não é o que é melhor pro outro, pro outro, pro outro, nem o que é melhor pro Angra. O que vai fazer com que o show seja melhor, o que os fãs gostem mais daquele show e tal. No caso, na minha, olhando, independente da música que eu goste ou não, tocar ou não, o que é melhor pra aquele show. Então, eu acredito que uma banda que tem vários discos e tal, é sempre bom você passar por toda a história da banda e tocar músicas antigas, às vezes elas são, é, tipo, talvez alguém não goste de tocar, não sei o que, mas você tem que, você tem que fazer. Então, isso sempre foi em prol do Angra. É, tipo, eu tô no Megadeth e falaram, ah, não quero tocar a música, os solos do Mark Friedman, sei lá. Tipo, não quero tocar o solo do outro guitarrista. Tipo, meu, tá na banda, tem que, tem que fazer. Então, esse é meu pensamento. Então, se pra qualquer coisa que você estiver fazendo, até uma discussão, o que é melhor pra aquela entidade, né, pra marca que tá por cima ali, o que vai ser melhor pra ela. Então, é isso que eu, que eu, que eu acho sobre esse assunto, e eu não tenho essa atitude, é, ser uma druga, é, nessas situações. Aliás, você sabe que Kiko, né, o cara aqui nos Estados Unidos, o Loureiro, os caras não conseguem, é, pronunciar, e os caras, muito menos, conseguem soletrar. Então, eles nunca vão procurar meu nome no, no Google, tipo, Kiko Loureiro, e vai acertar. Então, ele bota Kiko. Aí, o que que aparece? Aí, os caras falam, pô, Kiko, foi procurar você na internet, achar por outro site, alguma coisa, e aparece um cara com uma cara engraçada. Aí, fala, sempre aparece o Kiko do Chaves, né? Aí, eu tenho que explicar, não, tem o Kiko do Chaves. Agora, tem o Kiko Milano também, né, que é uma marca de cosméticos, aí, depois, eu, eu apareço depois lá. Deve ter outros Kikos também. Mas, é isso. Então, beleza. Voltando aqui, agora, o que interessa, pra mim, que ficou marcante daquele Rock in Rio, que provavelmente você não sabe, e tá ali as datas pra provar isso, a minha filha nasceu no dia 29 de setembro de 2011. Olha só, e o Rock in Rio, que foi uma quarta-feira, foi uma madrugada da terça pra quarta-feira. E aí, o Rock in Rio foi no dia 24 de setembro, né? 29, 28, 27, ou 25, sei lá, não, é. 25 de setembro. 25, sábado. 26, domingo, 27, 28, 29. É isso mesmo, 25 de setembro. Então, no dia 25 de setembro, a gente fez o show. Só que minha filha tava pra nascer. Tipo, eu fui, eu saí na Finlândia, né? Não tô falando que tava, tipo, ali no Rio de Janeiro. Foi uma das coisas que eu mais me arrependo na vida, foi ter, porque também a gente achou que a minha filha nasceu duas semanas antes, né? Aí, tipo, ela não nascia, não nascia, não nascia, e já tava o Rock in Rio, tudo armado. Então, fui, bate e volta da Finlândia. Bate e volta da Finlândia pro Rio de Janeiro. Então, sai da Finlândia, vai pra Holanda, faz uma baldeação ali, né? Uma baldeação, porque não é escala. Baldeação. São Paulo. E aí, um, aí eu encontrava com a banda, ia uma ponte aérea pro Rio de Janeiro. Aí, cheguei um dia antes pra ensaiar com a Tara e tal, ensaiar na sexta-feira à noite. No dia, no sábado, a gente já foi cedo pra lá. Até fiz a outra, falando do almoço, fiz uma outra história das antigas falando do almoço. Desse dia, a gente tocou final da tarde, e eu já voltei no mesmo dia, nem vi nada que aconteceu. Já voltei no voo, que até eu lembro que pegar o voo da ponte aérea Rio-São Paulo, cheio de fã, de metal, saindo do show, não sei o que. Já voltei, fui pra São Paulo, já peguei o voo pra Holanda, e foi pra Finlândia. Eu cheguei na segunda-feira, então a gente tocou sábado à noite, já começou a minha viagem, cheguei na segunda-feira à tarde, lá umas cinco da tarde, quando cheguei em casa. Eu cheguei umas, sei lá, umas três, quatro horas depois, cinco horas, sei lá, mais à noite, tarde da noite, assim. Começou o trabalho de parto. Olha só, minha filha esperou pra nascer. E aí, tipo, foi o dia inteiro lá, o negócio, né, trabalho de parto, não sei o que, e foi nascer na madrugada, de terça pra quarta. Então, basicamente, eu fiz aquele show inteiro do Rock in Rio, todo aquele dia do Rock in Rio, tudo que aconteceu na viagem inteira, tipo, muito preocupado, e tipo, rezando pra que minha filha não nascesse, quando eu tava nesse trânsito. Então, tudo que aconteceu nesse Rock in Rio, eu não me lembro, eu acho que ninguém sabe dessa história, eu não me lembro de nada. E, tipo, foi um dos maiores erros da minha carreira, de ter feito esse Rock in Rio, por causa de, eu podia ter perdido o nascimento da minha filha. Então, mas na época, né, não me dei conta disso. E o Rock in Rio era um negócio importante e tal, né. Mas é isso, a história não tem muita graça, nem nada, mas é legal contar um pouco do que aconteceu, o que tava por trás, foi tudo filmado, a gente filmou todos aqueles, a gente nunca soltou esses vídeos, mas tem todo aquele momento do backstage lá do Rock in Rio, tá tudo filmado de qualquer forma. Então, mas foi legal participar do Rock in Rio de qualquer forma. É isso, espero que você tenha gostado dessa história, e assina o canal, ring the bell, e deixa seu comentário, eu quero saber que outras histórias você quer saber também, e menos de polêmica. aliás, nessa época de internet, quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo, né, já tem essa frase famosa, que é o Oscar do Freud, sei lá de quem é, quer dizer, Pedro não sou eu, tá, é tipo aquele, quando Paulo fala de Pedro, você sabe mais de Paulo do que de Pedro. Em épocas de internet, é sempre muito bom a gente lembrar disso. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.